Atividade simples para quem tem vasta experiência de vida. Essa foi a atividade. Que conselhos os senhores dariam para os mais jovens? Eu quero dizer a vocês que nas Escrituras Sagradas, em Êxodo 20, está escrito assim, Honrai teu pai e tua mãe para que te prolongues teus dias na face da terra. Veja bem, está chegando os dias de que nós vemos o sofrimento daqueles que têm perdido seus antes queridos. Então, aqueles que ainda estão vivos, vamos procurar honrá-lo. E não para por aí. Não menosprezar os mais pobres, os mais necessitados. Procurar ter bondade no coração. E ter a fé fiel ao bom Deus. Mensagem por vídeo ou então de forma manuscrita. A atividade para comemorar o Dia dos Avós, celebrada em 26 de julho, foi proposta pela psicóloga voluntária no Lar dos Idosos, João Paulo II de Clevelândia, Fabiane Menegussi, com um propósito. Nós resolvemos trabalhar com o encontro intergeracional, que é então buscar a troca de experiências de vida, os saberes entre as diferentes gerações. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos a ser celebrado no quarto domingo do mês de julho. O padre, Ozanilton Batista de Abreu, presidente da Associação Santo Antônio Maria Claré, mantenedora do lar, explica que o Papa se preocupa com os avós e os idosos, se eles estão sendo cuidados como eles merecem, e faz três pedidos importantes. O primeiro, cuidado com a pessoa idosa. O segundo, o amor fraterno. Quando falta o amor fraterno, falta tudo na vida do ser humano. Então, o cuidado e o amor fraterno são caminhos que andam juntos. A expressão do amor fraterno sendo com o outro aquilo que você gostaria que fosse contigo também. O terceiro pedido são os anjos, pessoas que se preocupam e estendem a mão para os avós e idosos. Nós somos muito gratos por isso, por esses anjos que doam o seu trabalho, o seu tempo, temos doações financeiras também que nós recebemos e que ajudam a gente a manter esse nosso trabalho. Que nesse dia dos avós nós possamos ser anjos na vida desses verdadeiros anjos que vieram a vida por nós. E, como eu disse, um desses é o Quarta Francisco, um ancião que hoje pede a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado e o nosso amor fraterno para com os idosos.